E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Days Gone, vamos a mais uma parte da série. Bom galera, eu tinha encerrado aqui no meio de uma missão, agora eu tenho que voltar, parece que para o acampamento. Eu tenho que seguir o Capitão Quarry. Naquela época todo mundo usava smartphones, era onde a gente guardava todas as fotos. Quando os telefones pifaram, quando a nuvem pifou, as fotos foram junto. Pois é, eu acho que nunca tinha pensado nisso. Minha esposa, a Carrie, o pai dela era fotógrafo, das antigas, sala escura, produtos, tudo isso. Tem uso demais para entrar na era digital, eu acho. Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto. Pois é, bom, eu odiava eles. Celulares, no caso. Parecia que todo mundo estava sempre com a cara enfiada naquelas coisas, eu nunca tive um. Interessante, como você conseguiu? É, quem é aqueles malucos ali? Eu trabalhava como mecânico, eu tinha a minha própria oficina, eu devia ter a última linha fixa de Farwell. Ah, vocês estão levando essa merda a sério. O coronel acredita que com motivação e disciplina fazemos qualquer coisa. Vamos, anda logo, caralho! Não dá pra ir mais rápido! Anda logo! É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha, pra quem não está apto a servir. Alguns precisam de um incentivo a mais. Ok. Vamos, venha comigo. Sim, senhor. Suba lá com os outros. Boa sorte, St. John. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te ver de novo. St. John, né? Didi St. John. Pelor, que merda é essa? Didi, eu já disse. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? Quê? A mulher que você estava procurando, que estava andando com vocês. Não. Aí, eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda, no saco. Beleza, cara. Você que manda. Ah, teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota aqui. Ah, essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção! Chegou a cabeça. Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiado. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se foder! Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Para sobreviver. Para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de Satanás. Tatuagens de cadeia. Prova do que você foi e sem dúvida continua sendo. São pessoas como ela que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sob todos nós. Isso! Isso! Levem-na para o campo de trabalho. O quê? Vai se foder! Vão se foder! Seus caipiras de merda! Me larga! Começa, vai! E você? Ah, Taylor. Ah, Wade. E, ah, não, senhor. Eu, ah, eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu, eu sei atirar. Meu pai me levava para caçar quando era criança. Em um acampamento perto de Clement Falls. E você, meu filho, sabe como usar uma arma? Saint John. Deacon. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque. Afeganistão. Serviço honroso não minta para mim. Eu vou saber. Servi uma vez. Servi com honra. O de cada minuto. Não mentiras. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova Constituição dos Estados Unidos. Contra todos os inimigos, naturais e não naturais. Honrar e apoiar a nação e obedecer a todas as ordens sem questionar. Então, você jura? Eu juro. Eu juro. Está dispensado? Venha comigo, meu filho. O Capitão Curry não tem trazido muitos recrutos ultimamente e ele deve estar impressionado com suas habilidades de combate. Vamos ver o que vai rolar aqui agora, mano. Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim, senhor. Eu sei o que todo mundo sabe, senhor. Muito bom, muito bom. Aqui. Vamos deixar o doutor dar uma olhada em você. O pulso está bom. Coração bom. Está com uma queimadura feia aí. Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com um fogão a lenha. Fogão a lenha, é. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim. Entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Loarabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. E a Tiene Novia? Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Wizard. Baja con Dios. Boa sorte, amigo. Vamos, filho. Quero só ver que merda de missão eles vão me mandar fazer. Eu normalmente não tolento a sua inclinação, chamar um oficial de bruxa. Mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, senhor. Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir. Você acredita em Deus, St. John? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós. Todos nós. E minha parte é esta. Senhor? O Lago Crater? A ilha Wizard? Eu a chamo de Arca. Você conhece a história da Arca de Noé? Sim, digo. Sim, senhor. Quer dizer, todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Porra. Ok, filho, vamos colocar você em ordem. Você é que manda. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... Acho que... Oh! Aqui. Experimenta. Parece que serve. Eu fico com isso. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo. Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um de nós. Menos mal. Meus parabéns, filho. Obrigado, senhor. Agora, vamos arranjar trabalho pra você. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo? Ah, você estava me contando sobre a Arca, senhor. Sim, a Arca. O que você está vendo aqui é só uma parte dela. Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do Pony. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer, mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma Arca, Cabo. É uma fortificação, uma fortaleza. Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre. Pois sim, mano. Senti firmeza nesse lugar aqui. Esta é nossa área de engenharia mecânica. Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável. Estou só para atunar minha moto. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia. Não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, Cabo. As hordas... Eu era soldado, agora é Cabo. Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse, a falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. O que lugar bem grande, mano? O coração do exército está aqui no portão, pronto para se mover as minhas hordas. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma água. Por que está demorando tanto? Posso contar com você, filho? Pois é. Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Permita-me mostrar. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, Tenet? Oi, coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. St. John. Dica. Essa parada toda de milícia é só pose, né, coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corrie. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você está fazendo napalm? É. Isso. Esse cara entende das paradas. É, foi só um palpite. Ahem. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, coronel. Estou bem perto, coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. Quem é essa bruxa da Ilha Wizard? Peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. Aqui. Beleza, o que é isso? Senhora? Eu peguei tudo o que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciente de roupa. Ué, isso até parece que é a mulher do Deacon. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro... 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 fórmio... e, ah... Eu acho que é a mulher do Deacon. Some daqui. Some! É, sim, ah. Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Leia isto. O que? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, cloroform, ou aterpineol, ou álcool, benzina e pocetato de tílio. Isso serve quando ele começa? Ah, eu o deixo com você. Pode continuar, tenente. Será que perdeu a memória ou tá se fazendo de louca? Espera lá fora. Será? Sentido, soldado. Será, eu... Não. Não, não. Você, você morreu. Você, você morreu. Você, você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Tá tudo bem. Você morreu. Eu tô aqui. Achei que tinha perdido a memória. Espera, espera. Espera um segundo. Eu... Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Não. Nós tivemos que fugir e... E tivemos que ir pro sul. A Nero disse que ninguém escapou. Não, eu achei o O'Brien e eu descobri como passar a minha montanha. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Não, eu não posso. Escuta, a gente pode embora daqui, pra qualquer lado, sem olhar pra trás. Vamos. Não, não. Não, Deacon. Eu não posso. Eles tão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Eu não vim pra lutar uma guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera, espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, soldado. E aí, fechou 100%. Coquetel de saúde, nova receita. Ok, então... Ah, olha onde é que eu... Aqui é o lago de Diamond. E aqui é o... Aquela cratera, olha lá. Que eu estava falando. É uma fortaleza. Cabo St. John, chamando o Tenente Weaver. Responda. St. John, chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, Cabo? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada pra você. Ele vem do... Ah, Sinábio. A unidade do Cori achou uma mina norte do Lago Diamond. Vai pra lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Oi, aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim, senhor, não, senhor, beleza? Senão eu me sinto velho. Vou fazer aquele objetivo lá. Vamos pra minha moto. Procurar mercúrio. Não, ainda não tô a conta. Não, ainda não tô a conta. Então, vamos lá. Achei ele, ele já tá voltando. O que aconteceu? Bom, ele deu de cara com os vagabundos que eu... Digamos que ele foi parar no cardápio. Ai, meu Deus, canivais? Bom, sinceramente, eu não parei pra perguntar. Desligo. St. John, cabo St. John. Tá me ouvindo aí, cara? Isso aqui tá funcionando? Eu acho que essa rádio não funcionou. O que o lugar é bizarro, mano? Sim, o teu rádio tá funcionando. E aí? Digamos St. John. E aí? Quer dizer, nada não. Só tô dando um oi mesmo. Eu não falei com você desde aquele esquema de juramento. Parada louca. Tem hora que saber, eu tô meio ocupado. Ai, ai, mas... Mas que merda eles te colocaram pra fazer, hein? Eu tô na porra da infantaria. Faço o dia todo queimando ninhos, derrubando árvores, carregando lenha. Não, foi mal. O que você tá fazendo? Pesquisa, me botaram pra rodar pela merda achando suprimentos pros oficiais que trabalham com, sei lá. Ah, caralho, eu tô sabendo. É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas. Queimar os frenéticos todos, é isso? Tenente Weaver, tá aí? Cheguei na mina. Ok, ok. Cara, dá uma olhada por aí. O relatório que eu vi dizia que tinha conjuntos de teste de minério. Não vai precisar de um... Conjunto de teste de minério, entendi. O cenário é meio vermelho, mas não brilha. Tem uma superfície fosca. Não é difícil de ver. Teste de minério, tem que ter pelo menos 60% de pureza ou não serve. Beleza, pode deixar. Conjunto de teste, conjunto de teste. Onde eu tô achando um conjunto de teste de minério? Talvez um desses barracões? Ah, não tem nada aqui. Achei um ponto histórico aqui. Preciso de um conjunto... ...de teste, não de combustível. Combustível. Eu não sabia disso. Nove pontos históricos. Ué, que estranho. Prontinho, conjunto de teste de minério. Isso. Nossa, nem precisava pular essa passada do lado ali, mas não tinha como... Eu nem vi, cara. Agora eu vou... Consegui empurrar esse carro. Ok, o que ele disse? Rocha vermelha, superfície fosca. Sinábio. Beleza. Ok, vamos testar isso aqui. Ok, beleza. Sinábio. Ih, mano. Porra! Toma. Toma. Esse foi o último. Vamos ver se essa bomba funciona. Pode ser útil. Isso, polvo. Eu tô precisando. Tem mais aqui. Ah, eu arrebentei o negócio. Acabou a gasolina. Claro. Tem uma aqui, ainda bem. Ah, agora sim. Pronto. Precléticos, caralho. Chegou de ver de bom. Os verdes. Sim. Ok, ok. Ok. Beleza. É isso aí. Nada tá descendo. Tenho que terminar de recolher esse minério. E depois sumir daqui. Não faço ideia se eu... Como é que eu sou, Boquim? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí, ó. Verdade. Ok. fazer umas bombas caseiras né mano, peguei bastante pólvora, acabou o cano aqui tem mais um não mais ai mandando eliminar os inimigos e aí e aí e aí e aí beleza, você serve beleza, vamo ver o nível de floreza a lanterna é bem fraca mano aqui tem água tem mais aqui ok, vamo testar isso aqui anda isso vai servir só preciso de mais uma ou duas amostras tem mais aqui beleza, deve servir testando só mais um prontinho sinabrio beleza, minério, vamo ver com a pureza ok, beleza o que que é isso aqui? posto de elevadora caralho onde será que vai dar? só tem um jeito de descobrir quando é que eu saia lá perto da minha moto o que tem aqui em cima? outro túnel parece que esse aqui foi abandonado faz tempo o negócio é cheio de túnel mano credo um sinalizador da mero aqui ah, que beleza mano um micro gravador vamo ver Jesus que cara aqui tem 5 ponta negócio de danar aqui isso 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 é é vai dar energia vou dar energia vou dar energia até fechar o máximo é acho que mais um ou dois chega no máximo em energia os sapiens mutans corporosos usando 10 milmg de Setamina consultando a observação de campo 2 0 7 1 onde 6 mil miligramas quase não bastaram para derrubar o Homo Sapiens Tenente Weaver aqui é o Tenente, ó. O Tenente, ó. Venha, Tenente. Vou ver o que sai no outro lado, na outra saída. pode pegar um nele, calma aí, então antes de serem infectados eles eram marombeiros? basicamente isso, não que fossem todos fisiculturistas ou atletas usando andrógenos ilegais, alguns deviam ter níveis elevados na drogente, o resultado é o mesmo ah é? e qual é? eles podem literalmente rasgar em mim, anda, vamos encaixotar essas amostras e sair daqui vamos ver que plantas que tem nessa região aqui, outro tipo de planta aqui potentilha são herbologia regional, são quatro plantas que tem, quatro tipos de planta diferentes essa aqui é outra acho não, essa aqui acho que tem todas as regiões nao gram 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 Vamos ver aqui, ah esse barba de bode tem nas outras regiões também O que é que o palhaço que é, mano? Tô dando um oi mesmo, eu não falei com você desde aquele esquema de juramento, que parada louca, né? Taylor, sabe eu tô meio ocupado Ai ai ai, mas que merda eles te colocaram pra fazer, hein? Eu tô na porra da infantaria Pô, o mau cara tá falando de novo a mesma coisa que ele disse Passa o dia todo queimando ninhos, derrubando árvores, carregando lenha, não foi mal, o que é que você tá fazendo? Pesquisa, me botaram pra rodar pela merda achando suprimentos pros oficiais que trabalham com, sei lá Ah, caralho, eu tô sabendo, é, trabalhando com, com armas biológicas, armas químicas, essas coisas, queimar os frenéticos todos, é isso? É, olha, Taylor, eu tenho que ir Beleza, beleza, aí, 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 olha, é que, é que eu tô meio na dúvida sobre tudo isso, essa parada militar, sacou? Ah, Taylor, que rádio tá usando? Tenho certeza que não tá sendo monitorado? Merda! Ha, foi o que eu pensei, eu tenho aqui, desligo Cabo tipo St. John! Aí, tá ligado, cara? Beleza Ih, cara, fechou o jogo Merda, hein Que porra foi essa? Bom, galera, fiz um corte no vídeo, mano, tive que começar lá Lá de cima, de novo O jogo não tinha salvado, fechou do nada, né Cabo tipo St. John! Aí, tá ligado, cara? Oh Taylor, o que você quer? Você tá aí? Nem aqui tinha fechado Do jogo Beleza, vou seguir um canal seguro E aí, como é que tá? Taylor, eu tô meio ocupado agora, então Tá, 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 foi mal, cara Foi mal Aí, então Tá rolando esse palco, tá chegando droga aí Bem debaixo do nariz do coronel A parada é boa, mas Aí, você sabe de alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor Então não, eu não sei nada sobre isso Por quê? Não, 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 não Também não Eu só vi um cara Um dos recrutas novos, todo sorradeiro Ele vive entrando e saindo do acampamento Aí eu pensei, pensei em seguir ele Pra ver o que tá aprontando Ah, caralho Taylor, me escuta Procura o Corey Deixa ele cuidar disso, entendeu? Eu Sim, 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 tá Beleza, isso foi boa ideia Ok, senhor St. John Eu falo com você depois, cara Ok? Fui Deixa ele terminar esse diálogo Senão ele vai falar a mesma coisa comigo depois Que merda tá fazendo? Tenente Não, cara Deixa essa merda aí na porta Não, 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 não Isso aí do exército Ok Acho que Era isso que você queria Beleza É É Que maravilha Ei, espera um segundo Aqui Polistireno É, sabe Aquele isopor de canecas de café Flocos de embalagem Essas merdas Ei, cara Como é que foi? Com a bruxa da Ilha Wizard Tá falando da tenente Whittaker? Mas tinha uma saira de bruxa Cario disse pra deixar essa merda lá fora É isso, soldado Isso é tudo Hm Dei uma boa confiança com Com a ilha Beleza então galera Achei que essa Que essa missão secundária ia ser meio fácil, né? No caso não ia tomar tanto tempo, né? Na próxima parte Então a gente continua com a série de Days Gone, beleza? Vou ficando por aqui galera Muito obrigado a todos e falou Tchau Tchau